O que é o Morrão? Onde tu passa tudo tá fluindo E as malandras já pegou a visão Que de sexta a domingo rola o tamborzão Nó tá na pasta mó tranquilidade Família bem a mina a vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na garupa veras quer montar Os morador pode ficar tranquilo E o Morrão tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu Eu não passa nada tá monitorado Palmeia canto lá do cima e embaixo Cheio de ódio claro que nós tá Mas tá tranquilo o baile vai rolar Avisa lá que o Morrão tá lindo Onde tu passa tudo tá fluindo E as malandras já pegou a visão Que de sexta a domingo rola o tamborzão Nó tá na pasta mó tranquilidade Família bem a mina a vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na garupa veras quer montar Os morador pode ficar tranquilo Que o Morrão tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu Eu não passa nada tá na mão dos amigos Não passa nada tá monitorado Palmeia canto lá do cima e embaixo Cheio de ódio claro que nós tá Mas tá tranquilo o baile vai rolar Avisa lá é o Morrão é nós que tá Se a cabelita hoje Quem tá na mão dos amigos tá lindo Onde tu passa é fumaça subindo E as malandras já pegou a visão E o aromado que o Morrão cheirou to Babalão Manda na pasta mó tranquilidade Família bem a grana à vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na garupa várias quer montar E o morador pode ficar tranquilo E o PPJ tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu Não passa nada, tá monitorado Palmeia, canto lá do cima e baixo Cheio de ódio, claro que nóis tá Qualquer parada o pau vai quebrar Avisa lá, avisa lá É o PPJ, é nóis que tá